Hoje a festa é na casa do Gaguinho A festa tava bombando, todo mundo se pegando E o Gaguinho chupando o dedo, bateu o desespero A Cacaz é minha, o Sonson é meu Se eu não pego a mulher, todo mundo se fudeu E as bebidas, o frizz é meu Combinado, não seca caro, quem manda? A Cacaz é minha, o Sonson é meu Se eu não pego a mulher, todo mundo se fudeu E as bebidas, o frizz é meu Combinado, não seca caro, quem manda? Que sou eu Hoje a festa é na casa do Gaguinho Só convivei as top e a turma toda tá aqui Ele é mal acabado, mas tem casa e tem noção Da cama, da cana, achando lindo, achando bom A festa tava bombando, todo mundo se pegando E o Gaguinho chupando o dedo, bateu o desespero A Cacaz é minha, o Sonson é meu Se eu não pego a mulher, todo mundo se fudeu E as bebidas, o frizz é meu Combinado, não seca caro, quem manda? A Cacaz é minha, o Sonson é meu Se eu não pego a mulher, todo mundo se fudeu E as bebidas, o frizz é meu Combinado, não seca caro, quem manda? Que sou eu Que sou eu Que sou eu Obrigado.